Rurgia nos meus centros cerebrais a multidão dos séculos futuros, homens que a herança de ímpetos impuros tornara etnicamente irracionais. Não sei que livro, em letras garrafais, meus olhos liam, no humus dos monturos realizavam-se os partos mais obscuros dentre as genealogias animais. Como quem esmigalha protozoários, meti todos os dedos mercenários na consciência daquela multidão e em vez de achar a luz que os céus inflama, somente achei moléculas de lama e a mosca alegre da putrefação.